Foi uma decisão rara do Tribunal de Justiça, uma vitória para o assistente de acusação Gilberto Ferreira, que sempre defendeu a tese de homicídio. Ele é o advogado da família do estudante Gabriel Mendes Silva, morto no dia 5 de setembro de 2003 com quatro tiros. A acusada Elidiane Maria Barbosa, esposa da vítima, e a empregada doméstica Rosineide Santana foram absolvidas no julgamento do ano passado por cinco votos a dois. A família não aceitou a decisão e hoje recebeu a confirmação de que o primeiro julgamento foi anulado. Foi uma decisão inédita do Tribunal de Justiça do Piauí que com sabedoria acatou o recurso do assistente de acusação nosso no sentido de anular o julgamento do Tribunal do Júri, porque as decisões do Júri são soberanas. O julgamento do Tribunal do Júri só será anulado se essa decisão tiver sido manifestamente, claramente contrária à prova, à evidência dos autos. E, na realidade, o Tribunal com sensibilidade reconheceu que o júri decidiu erroneamente e, então, anulou o julgamento e as acusadas serão submetidas a novo julgamento, não pelo mesmo tribunal que o julgou, mas por um outro tribunal de júri, por outro conselho de sentença. De acordo com a acusação, haviam provas concretas do crime durante o processo de instrução e a tese de suicídio não poderia ser aceita pelos membros do júri. A tese do suicídio, ela foi uma tese que foi descartada logo na esfera policial. No início, ela conseguiu ludibriar a polícia, conseguiu ludibriar os peritos, convencendo que havia sido um suicídio. Só que, quando foi levado o corpo para o IML, os médicos legistas constataram que não teria sido suicídio e sim homicídio. Na época do crime, em 2003, o casal estava separado e só se via para resolver questões relacionadas à filha. A família de Gabriel, de acordo com o advogado, espera por um julgamento justo. A família da vítima continua, como qualquer família que teve uma perca lamentável de um filho, sem razão de ter essa perca, continua alimentando a esperança de que haja justiça e que, no próximo julgamento, o tribunal do júri se haja com correção e com imparcialidade do julgamento dessa causa.